Fala! 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 Já tem, já tem, já tem, já tem, já tem, ele já tem, já tem sim, pegou no primeiro tempo, ele já pegou o cartão no primeiro tempo, viu? Ele já tem cartão, ele já pegou no primeiro tempo, é três cartão amarelo, tá doido, ele já pegou, tá doido, ele já pegou, tá doido, ele já pegou, é o número 1, 6, 1, 1, 6, 1, 4 agora. Vai! Tessinha! 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 Bate mais aberto, Riquet! Bate mais aberto, Riquet! Bate mais aberto, Riquet! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.